Bom dia pessoal do canal, estou indo lá para a região de Igrejinha, que é um bairro aqui da cidade, para conferir um ferro velho e mostrar para vocês. Vou pegar aqui a 040, depois vou quebrar para o que vai para o sul de Minas, que é a 267. Então, daqui a pouquinho na estrada. Olha o Del Rey ali, descortinho. Olha o Del Rey ali, descortinho. Olha o Del Rey ali, descortinho. O Del Rey ali está no Angeles, descortinho, descortinho, descortinho... Olha o Del Rey ali, descortinho. Já está no dia, descortinho, descortinho. Olha aí pessoal, estou vendo aqui, tem Fiat ali, muitos carros aqui, ó, ficam no meio da rua, né, Chevette, Monza, Belina, Monza, muitos carros aqui, olha, Corcel 2, olha o golzinho aí, Chevette, mais Chevette, olha, um Peugeot aqui, aqui um Monza, uma Belina aqui, olha, ali um Fiatzinho, do outro lado tem mais, aqui algumas carcaças aqui, Tem Kombi ali também, olha, Kombi, Vamos verona aqui, não Apolo, Duas Kombis aqui, Olha, Brasília, 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 É isso aí pessoal, agora de volta No final eu encontrei rapidamente o proprietário de um desses ferros velhos São três autores aqui na região da igrejinha Mas eu peguei o contato dele, ele estava com um afazer lá E não podia me atender bem agora Mas deixou o contato para que eu ligue amanhã, converse mais Faça uma nova visita para mostrar para vocês o que é que tem aqui Nesse ferro velho e nos demais também Abraço a todos aí e até o próximo vídeo Voltando para casa pela 040 E aí E aí E aí E aí Tchau.